Olha para mim Desesperado Por mais Já tem gente chorando pra cantar pra dano De ti A tua percepção Meu sistema A tua palavra Meu alimento Eu preciso ouvir Deus trouxe o jovem aqui pra tratar dele A tua voz Dizendo Assim Ouça E dizer Vem Filho amado Vem Em meus braços Vem Seguro Te conduzirei Isso Deus te trouxe aqui Foi pra chorar mesmo E aí E aí Tenho contigo Com meu amor Te envolver Quero olhar em Deus Deus Tua Xerig Paz Vai A Deus Eu 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 Olha como a gente está aqui A paz, a paz, a paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz 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 A paz A paz, a paz A paz A paz A paz A paz, a paz A paz, a paz A paz A paz A paz A paz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL